Canal de O Bahia Oficial, divulgações no... Andam-se embora, é os morenos da pisadinha em ritmo de rocha No T4 com o parceiro velho, andam-se embora, viu galera? Se você me disser que me ame vai voltar Pra mim, prometo te amar Quantas vezes eu te vejo Nesses braços me entreguei Porque eu te amo demais Meu amor, volta logo, vem pra mim Por favor, não me deixe triste assim Eu te amo, baby Meu amor, volta logo, vem pra mim Por favor, não me deixe triste assim Eu te amo, baby Se você me disser E me ama e vai voltar Pra mim, prometo te amar Quantas vezes eu sonhei Com seus braços me entreguei Porque eu te amo demais Eu te amo, baby Meu amor, volta logo, vem pra mim Por favor, não me deixe triste assim Por favor, não me deixe triste assim Eu te amo, baby 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 Marquinho popular Marquinho popular O imperador da pisadinha A majestade chegou Chama Chegou Chegou, chegou Chegou, imperador A nova sensação Que vem do interior Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, imperador A nova sensação Que vem do interior Chegou Chama na opressão Minha banda É o imperador da pisadinha Meu irmão Ó Essa é a composição Minha Marquinhos O imperador da pisadinha Assim ó Puxa Eita É bom demais Meu irmão E do forró Tem o comandante Do sertanejo Do embaixador Se liga E novinha Essa nova sensação É o Bizeiro Do imperador Chegou, chegou Chegou imperador A nova sensação Que vem do interior O Bizeiro estourou No pantalão O paredão, as novinhas vão ficando, rebolando até o chão Imperador, quando toca ninguém fica aparado Quero ver você quebrando no novo soo em gato Chegou, chegou, chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperio Chegou, chegou, chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperio Como é que é vocês em casa? A nova sensação que vem do Imperio Chegou, chegou, chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperio Chama na pressão minha banda Nas teclas ele é o Newton É o cavarretado É feio, mas é bom no dedo É o Imperador, meu irmão, senhor E no forró tem o comandante No sertanejo, o embaixador Se liga aí, novinha, essa nova sensação É o piseiro do Imperador Chegou, chegou, chegou Imperador Chegou, 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 chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperio Chegou, chegou, chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperador Chegou, 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 chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperador O piseiro estourou no piseiro O piseiro estourou no paredão As novinha vai quicando Rebolando até o chão Imperador Quando toca ninguém fica parado Quero ver você quebrando no novo swing Chegou, chegou, chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperador Chegou, 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 chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperador Chegou, 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 chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperador Chegou, 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 chegou Imperador A nova sensação que vem do Imperador Te ama na pressão, minha banda E na guitarra, ele, Rian Esse é o cara, caba macho, Rian Eita Canal de Bahia Oficial Divulgações no Youtube L powered by Education Action By Credit K By Art Michel Here Tie Core In